Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a Mel Chiquese, começando mais um vídeo aqui para o canal! Pois é, meus amores! O vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês os artistas, um pouco dos artistas daqui de Itaju, São Paulo. É, gente! Aqui na terrinha tem uns grandes artistas, tá? É, é uma cidade pequena, né? Mas tem uns amigos meus aqui que sempre vêm aqui cantar. E eu vou mostrar um pouco para vocês aqui no vídeo. É, são uns amigos top! Quem gosta do vídeo aí, já vai deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, né? Para ajudar aqui no cantinho da Mel Chiquese. O que é que é? O cara vai passar ela daí! É? É! É, é, é! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E faça esse favor Caminheiro que lava aí Pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, Caminheiro Leva esse legado meu Oi, Caminheiro Leva esse legado meu Por isso que eu gosto de levar o senhor Onde eu vou é só uma coisa boa Caminheiro diga pra mãe Cuida bem do que é meu Cuida bem do meu cavalo Que o finado vai me ter O meu cachorro campeiro Meu galo índio brilhador Minha velha espingada E o riolão chorador Oi, Caminheiro Me faça esse favor Oi, Caminheiro Me faça esse favor Bravo Aqui na Belchicase, gente Grande artista aqui, ó Vida Ju i, Caminheiro Me faça esse favor Vamos ver! Com o amor que caminhei Me faça esse favor Ai, que lindo! Olha, bravo! Mais uma, né? Mais uma! Quem sabe faz ao vivo, né?